Ainda bem pequenina Entre as irmãs virtuosas Toda manhã, Teresinha Ia colher belas rosas Ia na igreja rezar Ajoelhada ante a cruz E as rosas depois anotar Consagrado ao divino menino Jesus Teresinha então Ergueu o coração no altar Florido pela prece Tão sincera, ardente, prece Fervorosa como a linda rosa E o olhar da santa Não mais desviou da cruz E todo seu amor até morrer Foi sempre, sempre de Jesus Santa das rosas Mega infantil É protestar É o meu Brasil Oh, que a senhora Virgem Maria Dias de paz e alegre Corre glória e esplendor Na vitória Santa das rosas Dias de paz e alegre Paz e alegre Corre glória e esplendor Na vitória E por chamber Amém 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 Amém